Terminam hoje as inscrições para os interessados em ocupar um dos três módulos da incubadora do espaço empresarial para apoio ao aglomerado produtivo do setor de confecções de Votoporanga e região. Para entender melhor como funcionam as incubadoras, nossa equipe visitou o espaço e os detalhes a gente confere agora na reportagem. Instalada em 2010, a incubadora do espaço empresarial da prefeitura de Votoporanga tem por objetivo estruturar e dar incentivo para aquelas pessoas que querem empreender. Para isso, são oferecidos internet, portaria, auditório, além de cursos e palestras voltadas ao empreendedorismo. A incubadora atende dois setores, confecção e vestuário e design. A incubadora é um espaço importante para realmente lançar essas empresas no mercado, tirar as ideias do papel e dar uma estrutura para que essas pessoas possam não só empreender, mas empreender com segurança. E isso tudo vai dar uma base para que no futuro os negócios possam correr tudo bem. Hoje, abrir uma empresa é até fácil, difícil é manter-se no mercado. Então, é esse justamente o objetivo da incubadora, é fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de ter um futuro, de dar à sua empresa uma taxa de sobrevivência em meio a um mercado tão competitivo. E para dar a oportunidade de abertura de novos negócios, até a próxima segunda-feira, estão abertas as inscrições para três novas incubadoras. Uma delas vai funcionar nesta sala. Para ter esse benefício, é preciso seguir alguns critérios. Podem participar aqueles que já possuam uma empresa, ou aqueles que desejem empreender. Mas é importante que somente será feito um contrato mediante a pessoa jurídica. Mas isso não há necessidade da empresa já existir. Ela pode existir a partir de agora. Nós também damos essa estrutura para que ela possa também se formalizar. Então, os requisitos são muito poucos. Na verdade, ele precisa apenas e tão somente apresentar um plano de trabalho, apresentar quais são os materiais que ele vai utilizar, qual é o potencial de mercado. E o resto nós auxiliamos. A Julieta é microempreendedora no setor de confecções. Ela produz peças para diversas fábricas. Eles nos proporcionam bastante coisas, nos oferecem maquinários com sessão de uso. E vigilância, o ambiente muito agradável, nos favoreceu bastante a vir para cá. Neste outro módulo, funciona uma empresa de corte a laser e impressão digital. Ela funciona há pouco mais de dois anos. Tivemos a oportunidade de estar aqui, agora, numa segunda gestão já. E temos suporte, vários atendimentos que nos é necessário. Supre o que a empresa precisa. Temos internet, temos auditório, temos tudo que a empresa precisa dentro desse espaço. Reforçando, então, o prazo final para as inscrições, termina nesta sexta-feira, às 3 horas da tarde. Sendo que a documentação e as propostas devem ser entregues pessoalmente pelo interessado na Secretaria, que fica no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, 4497. É na esquina com a Rua Ponta Porã. Tchau. Tchau. Tchau.